A oração mais perigosa do mundo de São Cipriano de Amarração Eu, diga o seu nome, quero você, nome da pessoa amada, para o resto da minha vida, junto a mim e morando comigo Você é um ser humano muito especial, assim como eu também sou E a única pessoa que pode me aceitar do jeito que eu sou, com todas as imperfeições e com todos os defeitos E eu sou a única pessoa que te aceita com todos os teus defeitos e realmente quero você, nome da pessoa amada, para todo o sempre na minha vida e morando comigo Eu, diga o seu nome, invoco todos os poderes de São Cipriano no amor Os que estão na primeira dimensão, e onde a essência da luz e da fé estão para tocar em trombetas de amor em seu coração, nome da pessoa amada Quero que o amor intenso que você, nome da pessoa amada, sempre sentiu por mim, diga o seu nome Aumente ainda mais dia após dia, noite após noite, luz após escuro E que o amor imenso que você, nome da pessoa amada, já sente por mim, diga o seu nome, a cada dia vai aumentar mais E a beleza dos anjos, com a poderosa força da atração e do amor, estão e estarão para sempre comigo, diga o seu nome, e com você, nome da pessoa amada Que o meu glorioso e poderoso São Cipriano, consiga nossa união Agora e para todo o sempre A minha gratidão será eterna para contigo, meu poderoso Santo São Cipriano Acenderei também uma vela durante nove dias, como forma de gratidão pelo favor a mim concedido Meu poderoso e glorioso São Cipriano, sei que já estás trabalhando a meu favor Irei também compartilhar esta oração, para assim divulgar o teu nome em todos os quatro cantos do mundo Para que mais pessoas possam conhecer o teu nome e o teu grande poder Obrigado meu glorioso e poderoso São Cipriano Gratidão, gratidão, gratidão